Seja muito bem-vindos ao meu canal E nesse vídeo, esse vídeo vai ser bem curtinho Eu só quero mostrar como eu roubei o dragão Com a ult da Nami Super fácil, super simples Me posicionei bem aqui Eu vim por aqui Eu não lembro qual era o campeão que estava aqui Vai surgir uma moita aqui Que a gente fez o dragão Que o buff mata Eu não sei exatamente qual é o dragão Mas eu tenho uma moita aqui Se não me engano E eu vou voltar nessa direção E vou lançar para a ult Super fácil de gente roubar Eu já roubei vários varões Com a ult da Nami Já roubei com o da Lux também Tem um vídeo aí inclusive no canal Que eu mostrando roubando o varão com a Lux É só saber se posicionar Quando o dragão estiver com aquele filetinho Quase morrendo Na vida Você tem que Calcular e lançar Só tem que calcular exatamente O momento exato Que a ult vai Igual da Nami Ela tem um tempo Que ela vai Indo E demora um certo tempo Até chegar no alto Então tem que calcular exatamente Mas se tiver um jungle aqui E ele tiver o golpear ativo Então ele pode levar fácil Mas aqui no caso Era o Earth Era o RF Então Quem estava aqui Nesse modo Não tem jungle Então O cara que estava aqui Ele estava Tentando levar Meu dragão Eu vou soltar Eu estou aí E o time está se posicionando Não é esse dragão É um Oak O time está posicionando para lá Eu deixei a câmera travada aqui A Queen vai vir Vai matar esse aqui No meu time tem Uma Queen Um Nasus Uma Evelyn Um Fiddle E eu Ali ó Toma ali no mídia Aí a Queen chegou Tal Viu ali Não tinha ninguém Posicionou ali ó E ela vai levar esse aí E é esse aí Que vai O dragão Oceano É do oceano né O mapa vai se Vai se posicionar Não Não se posicionou o mapa Se não me engano Vai ter uma moita aqui ó Eu não sei qual é o dragão Que o buff o mapa Eu lanço uma moita aqui Mas vai ter uma moita aí Vamos lá Esperar aí até chegar o O momento exato Ele tinha uma Ward aqui ó O Ward morreu Acabou de morrer A gente tem uma aqui ó A Chivana Não É Morgana Tá lá no Morgana Tá lá no No barão Ah é Morgana e a Chivana Morgana e a Chivana Levaram o barão Vai chegar esse momento Ele estiver em próximo aí Na time Daqui a pouco chega Quando eu vou virar a câmera É o irmão do Do Yasu Esse aqui ó Que vai estar aqui Não sei exatamente o nome dele Ione Ione É o Ione O Ione vai estar aqui Tentando matar O dragão E eu vou vir por aqui Eu lembro que eu vou usar o O zone aqui Não sei por qual razão O motivo Mas eu usei o zone Aí eu vi que ele estava aqui Solando o dragão sozinho E eu dei O Cunha estava muito forte Nessa partida Cunha forte Cunha muito forte Dá mais um urb Vamos lá Eles tem o buff do Eles tem o buff do Do barão Mas já tem dois mortos ali ó Alguém vai saltar ali no meio É o Ione Chegou ali ó Olha o dano crítico É muito roubado Esse boneco Olha Eu acho que é agora É agora ó Não porque o dragão Não está aí ainda Eu estou vindo por ali Junto com o Nasus A Lux Eu estou em Minion Não sei Também não entendi Tem moito aqui sim Aqui não está mostrando Não está mostrando Mas aqui tem moito Pode ver que ele ficou invisível A moita já está aqui Olha lá O dragão chegou A moita está aqui Não sei porque não está mostrando Essa moita Mas está aqui a moita Ele está invisível Aqui e tal Cheguei com o Nasus Nasus guardou ali a moita Deu para ver ele E ele vai matar o Nasus Ele vai matar o Nasus Eu lembro que ele matou o Nasus Eu corri E ele ficou lá batendo Ficou batendo 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 Eu fiquei lá só esperando Usei o zone ali Eu não sei por qual motivo Mas nessa hora eu Pá Voltei E levei o dragão do oceano O cara deve ter ficado muito puto Ele não me matou Porque ele foi muito Ele foi muito lerd Porque ele poderia ter me seguido Acredito que eles deveriam ter visão ali de trás E eles viram a Eve Mas eu acho que a Queen Também está lá no top E está levando tudo lá no top E é isso aí Olha lá Falei A Queen estava lá no top A Queen estava levando tudo Olha lá Eu deu boa Falei Ela estava lá Ele deu TP Para se tentar segurar lá no top Mas ela derrubou A primeira torre do Nexus E a partida vai terminar Aqui uns segundinhos A Evelyn Estava levando o boot Eu não vou virar Porque vai 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 mal posicionar E vai ficar feia Imagina É isso aí Super fácil levar Parão Super fácil levar Levar dragão Com ult Longa distância Dá para fazer com a ult Da Nami Dá para fazer com a ult Da Lux Dá para fazer com a ult Do Maokai Dá para fazer com a ult Do Jin É só saber se posicionar E calcular o tempo exato E tomar cuidado Se tiver Algum jungle Exatamente aqui dentro da área É E calcular o tempo Para não dar tempo De ele golpear Ou você ultar Igual eu lutei ali Meio que escondido O cara não teve visão Na hora que ele viu A ult chegou e levou É isso aí Esse é o vídeo Um forte abraço para vocês Até a próxima Tchau, tchau Fiquei com a minha vinheta Se inscreva Abre o sininho Um forte abraço Um beijo Um cheiro Tchau 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 Tchau